Eu tinha só 13 anos de idade quando eu conheci um garoto. A minha irmã, ela fez uma aposta comigo de que eu não pegaria esse garoto porque eu era gorda. Enfim, eu fui lá e fiquei com o garoto, sim. E aí, a gente começou a gostar um do outro. Eu, com 13 anos de idade. A gente começou a gostar um do outro, eu comecei a frequentar a casa dele, comecei a dormir na casa dele todos os finais de semana. E teve um final de semana que a minha mãe chegou e falou Ó, final de semana que vem, você não vai dormir na casa dele. Não é pra você ir mais, você tá indo todo final de semana. E eu não ouvi. E eu fui mesmo assim e contrariei minha mãe. E minha mãe foi atrás de mim na sexta e depois ela foi no sábado e não me encontrou lá na casa da mãe dele porque a gente tava curtindo na rua. E no domingo ela apareceu lá. E ela mandando ele embora pra casa e tal. E eu já tava acostumada todo domingo ir embora, mas aquele dia, sabe? Só pra pagar de grandona, de boazuda, eu falei que não ia pra ela, sabe? E aí, ela ficou com raiva de mim e falou Então, já que você não quer ir, a partir de agora você não vai embora mais pra casa. Você vai ficar aqui. Você vai morar aqui. E eu, boazona demais, falei Beleza, fica aqui mesmo. Minha mãe foi embora. E aí, eu tive a pior escolha da minha vida. Não sabia o que eu tava me metendo, né, gente? Nossa, até hoje eu me arrependo disso. Por quê? Eu comecei a morar na casa da minha sogra. Logo em seguida, eu engravidei. E aí que começou um inferno de verdade na minha vida. Porque ele mudou da água pro vinho. O homem começou a sair, a me deixar sozinha, a beber com os amigos, a encher a cara. E assim, a primeira vez que eu fui falar pra ele que não tava certo, que eu não tava gostando dessa atitude, Ele começou a me agredir verbalmente, começou a me xingar de todos os nomes e me deu o primeiro soco. Sabe? E ali foi onde eu pensei, meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo. E eu grávida. Como eu tava grávida, eu falei assim, eu vou... Eu vou... Vou calma. Vou manter a... Ah, calma. Calma. Eu pensei comigo. Vou manter a calma. E ele começou a fazer isso comigo diversas vezes. Chegava, bebia, saía, drogava. E teve várias vezes, teve um dia que ele tava em casa, ele começou a se tomar banho e se arrumar pra sair. E eu comecei a ir atrás dele falando pra ele que eu ia também, que não ia deixar ficar daquele jeito e tal, que não era pra ele sair. E foi quando ele começou a dar vários socos na minha barriga. Eu tava grávida de cinco meses. Ele começou a falar que eu deveria ter tirado aquele menino, que aquele menino não era dele. Sabe? Nossa, olha, era muito sofrimento. Eu chorava, muito sofrimento. Não tinha ninguém que segurasse ele. Tinha ninguém que mudasse a cabeça dele. Não tinha ninguém que conseguisse controlar esse homem. E eu decidi segurar a barra até o meu filho nascer. Aí, a gente... O meu filho nasceu. A gente já tava na nossa casa. A gente já saiu da casa da minha sogra. E nessa casa era muito difícil. Porque eu lembro que teve um dia que a gente tava lá. Meu filho tava com um ano e pouquinho. E aí, ele chegou com um casal de amigos deles. Aí, tava todo mundo bebendo e tal. De repente, chegou um amigo dele com um carro lotado de mulher. E eu falei pra ele que isso não era legal, pra não fazer isso e tal. O que que ele fez? Ele me colocou dentro de casa. Me trancou dentro de casa e disse que se eu fizesse um pio, eu falasse alguma coisa, ele ia lá me bater. Pra eu ficar bem quietinha na minha. E eu fiquei lá, no quarto, chorando, sozinha. Com o meu filho. Sabe? O pior dia da minha vida, ele ia lá, curtindo lá de fora com os amigos e com as mulheradas. Sabe? Então, eu fiquei muito mal, assim. Eu fiquei muito abalada do lado dele. Ele me submetia a muita coisa por conta dele. Sabe? E assim, toda vez que ele queria, no outro dia, ele tava bem, ele vinha. Qualquer afeto, qualquer demonstração de amor que você recebe dessa pessoa, que você já recebeu um dia no começo, que você acredita que essa pessoa vai mudar, você aceita. Então, a pessoa, ela brincou com você, você tá feliz. A pessoa te deu um abraço, você tá derretendo. Entendeu? E aí, quando ele queria relação sexual, era assim que ele me tratava, com amor. Então, ele conseguia todas as vezes, porque tudo que eu queria era ser amada. Então, todas as vezes que ele vinha demonstrar amor pra mim, ele conseguia me seduzir e ter relação sexual comigo. E depois voltava a fazer a mesma coisa, me agredia e me batia. E isso já tinha virado uma rotina. E eu já tava calejada, já tava doente, já tava mal. Eu arrumava casas, ia à casa seada, os meninos tomavam banho, sabe? Comida pronta. Eu tentava deixar tudo do bom e do melhor. Mas nada mudava a situação que eu tava. Até que teve um dia, que eu engravidei de novo. Aí, quando eu engravidei de novo, eu falei, não acredito, mais um pra sofrer. Meu filho já tava com sete anos, o grande. E assim, a gente foi. Foi ficando, tava, né, foi vivendo essa vida. Meus dois filhos foram tomando, mas tá mãe. Até que um dia ele chegou, ele tinha saído numa terça-feira. Aí, ele chegou seis horas da manhã na quarta. Bêbado, drogado, brigando comigo. Já veio me puxando. Já veio me forçando a ter relação sexual com ele. Conseguiu o que ele queria. Tomou banho. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu de novo. Chegou umas três horas da tarde. Quando ele chegou, ele chegou com a porção de camarão pra eu fazer pra ele e pros amigos dele. E a casa arrumada. Eu levantei. Fui lá fazer a porção pra ele. E, de repente, começou um barulho de helicóptero da polícia em cima da nossa casa. E aí, eles começaram a ficar apavorados. Ele começou a ficar apavorado. E ele começou a falar que a culpa era minha. E ele veio pra cima de mim. Sabe? Começou a falar que a polícia tava atrás dele. Que eu que tinha feito castelo pra ele. Porque ele tava traficando. Tipo, eu não sabia daquilo, sabe? E ele mandando eu ir pro meu trabalho. Sair da casa, desvaziar a casa. E ele saiu, sabe? Pro corre dele. Eu esperei ele sair. Pro corre dele. Filho, eu organizei. Aquele dia. Naquele dia que ele assumiu pra mim. Que ele tava envolvido com isso. Com medo. Passou tanta coisa na minha cabeça. Passou eu sendo presa. Passou os meus filhos indo pro orfanato. Meus filhos sofrendo na mão de gente que não conhece. Por causa de um cara que nunca me deu nada. Um cara que faz eu sofrer a vida inteira. Eu tomei coragem aquele dia. Peguei a mochila. Fiz uma mochila pro meu filho. Fiz uma mochila pro outro. Fiz a minha mochila. E, ó. Casquei fora. Fui atrás da minha mãe. Deixei ele pra trás. Sumi. Deixei imóveis. Deixei eletrodomésticos. Eu não queria nada. 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 Só queria a liberdade de viver em paz com os meus filhos. E não suportar mais ficar um segundo do lado daquele homem. Sendo abusada. Entendeu? Sendo forçada. Sendo escravizada. Passando por tudo que eu passei, não. Só que quando eu cheguei lá na casa da minha mãe. Ela já tava ajudando a minha irmã. Que tava com quatro filhos. Então, não dava pra eu ficar lá com os meus dois filhos. Então, eu mudei pra outra comunidade. Pra casa de uma tia. Mas, com o tempo, também não dei certo com essa tia. Porque a minha prima tava tratando o meu filho de uma forma diferente. Decidi alugar uma kitnet pra mim. Hoje, tem um ano e cinco meses que eu moro nessa kitnet. Eu mudei pra dentro de uma comunidade também. E o pai dos meus filhos, diversas vezes, chegaram a me ameaçar. E o que é que eu fiz? Eu cheguei nos caras daqui da comunidade. Conversei com eles. Expliquei a situação. Falei sobre tudo que eu sofri na mão dele em outro local. E pedi pra eles me ajudarem. Pra eles fizerem alguma coisa. Não deixarem ele subir. Entrar na minha casa. Que eu já tava fugindo dele e tal. E quando ele tentou entrar lá na comunidade. Os caras pararam ele. Falaram pra ele que se ele tentasse fazer qualquer coisa comigo. Ali, ele não tinha escapatória. Não tinha pra onde ele correr. Desde então, ele me deixou em paz. Ele nunca mais foi atrás de mim. Ele nunca mais me encheu o saco. Me sinto muito mais segura no morro que eu tô. Os pais do pai dos meus filhos. Que, no caso, ajuda. Que presta algum tipo de atenção em uma rede de apoio com as crianças. Mas hoje, eu sou muito feliz. E com o tempo, eu consegui encontrar uma pessoa também. Que é completamente diferente. O cara limpa a casa. Faz comida. Me ajuda com as crianças. Cuida. Sabe? Me ama. Dá carinho. Eu tenho uma vida completamente diferente. E o que eu venho dizer pra vocês hoje. É pra vocês não aceitarem ficar nessa vida. Pra vocês terem coragem. Pra vocês despertarem dentro de vocês. Fazer a mala de vocês. E cair fora desse tipo de relacionamento. Não se mantenha onde você é agredida. Onde você é assediada. Onde você é estuprada. Porque mesmo sendo casada. Eu era forçada a fazer uma coisa que eu não queria fazer. E, graças a Deus, hoje eu me libertei completamente disso. E hoje eu vivo a vida que eu sempre sonhei pra mim. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Achei essa história super interessante. Por ela ser uma história de superação, né? Ela conta a história dessa mulher que conseguiu sair desse relacionamento doente que ela vivia. Que quase se envolve em muita coisa errada por conta dele. E uma coisa muito importante é sempre deixar pras mulheres, principalmente as que são casadas, há mais de 20, 30 anos que são obrigadas a ter relações forçadas com o marido. Isso também é uma forma de aceitar se você não se sente bem, se você não quer, entendeu? Você não é obrigada a fazer nada pra agradar ninguém, entendeu? As coisas, hoje em dia, elas têm mais acesso e você tem como pedir ajuda. Se caso você está sendo agredida pelo seu marido, como ela foi, apanhar, isso é ser abusado, qualquer tipo. Diz que sem também. Procura ajuda do governo, procura ajuda psicológica, emocional. Busca um suporte ali, alguma amiga, alguém que vai poder te ajudar. Se não, pode contar com a internet que tem muita gente aqui na internet que vai te apoiar. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Me mande sua história, curta, comenta, compartilhe, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.